Fala Chipdogs Pista Quente, é isso aí pessoal, tô aqui no Atacadão e a gente vou mostrar aqui dá umas dicas do que vocês podem pegar para armazenar nesse cenário de crise possível, greve de caminhoneiros, greve do agro, então o que que você pode fazer, quais os itens que você pode pegar para deixar armazenado na sua casa por um período indeterminado aí, vamos botar aí um período de mínimo de três meses de máximo, a deus dará. Bom, a gente tem o arroz, tem arroz pra cá no pacote de cinco quilos que você pode armazenar, se você comprar em quantidade maior você tem opções, feijão, farinha, açúcar, recomendo sempre o açúcar açúcar cristal porque ele não empedra, é mais difícil dele empedrar, dá duas porradinhas e já soltou todo, sal também, o sal grosso mesma coisa, depois só moei e já era, não tem data de validade esse daí, mas no pacote tem data de validade, o avião está lá há milhões de anos e agora quando embalaram, botaram uma data de validade, fala sério, então não cai nessa onda não, enlatados você pode pegar e muito mais coisa, vamos lá, vem comigo. Enquanto você ainda consegue encontrar os melhores preços, aí eu não estou muito preocupado com a marca que eu estava acostumado, é quantidade, quantidade, depois na hora da fome não vai ter essa de marca não, tudo vai ser gostoso pra caramba, tem uma série de uma variedade incrível aqui, procura sim pegar em packs que acaba sendo mais barato também né, packs de feijão, tá tudo caro pra caramba, mas não tem jeito, vai aumentar, vai ficar pior. Muita gente esquece desse carinha aqui ó, o cloro, pessoal, o cloro não só serve pra desinfetar, como serve também pra purificar a sua água, dois gotinhas de cloro por cada litro de água, espera 30 minutos ali e você consegue beber aquela água, sem negligenciar a higiene, produtos de limpeza. O cloro galera, inclusive, ele é muito mais eficiente do que por exemplo o iodo, bom a gente aprende aí no manual, e oito gotas de iodo por litro de água você purifica, só que acaba tendo alguns protozoários que eles não tem eficiência, então jogam cloro, duas gotas de cloro por litro d'água e mata tu que é protozoário, bactéria, hermezinho e o que vier. Sabão em barra, na minha opinião, sempre vai ser uma opção melhor do que sabão em pó e tudo mais, sabão em barra você pode até tomar banho com ele, ah, vou ficar com cheiro de roupa, meu irmão, é melhor numa sobrevivência ficar com cheiro de sabão de barra aí de roupa lavada do que ficar com aquele futum que ninguém aguenta. Vale estocar querosene? Claro que vale, o querosene você pode utilizar aí pra sua lamparina, você pode utilizar pra recarga de até alguns isqueiros, né? Então, vale ter querosene armazenado? Vale, então coloca aí na lista, querosene. Álcool, álcool 70, vale a pena? Preciso falar alguma coisa? Aí vai do seu bolso, marca, álcool em gel, spray, aí tem mais diversos valores, né? Aí vai do seu bolso que você achar mais adequado, já era. Óleo. Aí você fala, ah, mas eu não consumo fritura, não consumo muito óleo. Numa sobrevivência ele é um alimento, né? Tem alguns nutrientes que eu não me recordo aqui, se eu não me engano, alguns ômegas aí da vida, sei lá. Mas pesquisa aí, não é o caso. A questão é, é alimento? É. E ainda serve pra acender uma fogueira. Alguém já acendeu churrasqueira com óleo? Ah, acender churrasqueira com óleo é a melhor coisa que tem. Sal, refinado ou sal grosso? Bom, o sal, quanto mais refinado ele for, mais ele passa por processamentos e tudo mais. Então é bom evitar isso aí. Até mesmo pra questão de saúde mesmo. O sal grosso é ruim pra temperar isso e aquilo. De jeito nenhum. Se você tiver um moedor de sal, você morre o sal. E aí já era. Você tem o seu sal fino do jeito que você precisa. E pra armazenar ainda é muito melhor. Vamos aos pacotões. Olha só. Aqui ó. R$ 22,50. A gente tem aqui ó. Quantos quilos tem isso aqui? Dois quilos. De. É. Farinha de milho, né? Esse. Essa farinha de milho aqui, ela é ótima. Tem um ótimo teor nutricional, carboidrato e tal. É. E pra você fazer massas, pães, pode ser até refinada também, aquele fubazão. Esse aqui, esse aqui pra você fazer um bolo. Olha só. R$ 23,90. O pacote de quantos quilos aqui ó. Pacote de 4 quilos. 4 quilos tem esse pacote aqui. Você faz pão, você faz bolo, você faz... É, como é que é o nome daquela parada? Angur. Eu gosto pra caramba. Anguabaiana lá no Rio, chama de Anguabaiana. Ó. Trigo pra quibe. E por aí vai. É alimento pra durar aí, pra você armazenar. É, dá pra você fazer um bem bolado. Aí você vem aqui ó. Farinha de mandioca. É, 5 quilos. Pacote de 5 quilos 36. Eu tô levando em consideração o local onde eu tô. Tá bom galera? Mas é isso aí ó. Pacotão ótimo pra armazenar. Farofinha, dá uma temperada. Já era alimento. Vixe, pô. Minha mãe nordestina lá. Se alimentou muito disso daqui. É, alguns antepassados meus aí. Meu avô. E o bicho era... Tarugo. Eis que a gente chega aqui ó. Nos enlatados. Isso daqui costuma ser mais caro. Pô, pra armazenar isso aqui é bem mais caro. Mas tem muita coisa aqui de longa duração. Aqui legumes, se você quiser uma proteína, tem proteína também. Que aí você tem os fiambres, a salsichinha viena. E por aí vai. Isso aqui tem uma longa duração. Você consegue armazenar por um longo período. Só que ó. Aqui ó, o preço da brincadeira aqui ó. Entendeu? Aí você pode pegar outras alternativas pra armazenamento de proteína. Eu vou dar algumas dicas bacanas nos próximos vídeos sobre partes de proteína. Como armazenar e o que armazenar. O que é muito negligenciado pra armazenamento de alimentos. Pessoal em tempo de crise, esquece ou pelo menos eu não tenho visto aí vídeos sobre esse tipo de produto. E esse tipo de produto desidratado. Você acrescentou água, você tem uma refeição. Não vejo o pessoal falando muito sobre isso. Pode até ter, é ser que tenha. Eu não vi. Beleza? Então ó, esse tipo de produto aqui, você tem em casa. Cara, salva. Salva. É desidratado. Você acrescenta água quente. O bagulho, ele desenvolve realmente. Então vale a pena ter esse tipo de armazenamento? Vale. Vale a pena ó. Sopão com macarrão ó. Ai, mas tem sódio, meu amigo. Tempo de crise. Numa situação de emergência. Você não tá preocupado com sódio. Você tá preocupado em manter a barriga cheia. Entendeu? Então, esse tipo de produto aqui é bem legal. É creme, creme de cebola, olha. É que isso aqui tá tudo caro pra caramba. Mas tem outras opções aí. Outros mercados também. Vocês podem pesquisar aí que vão encontrar o mesmo produto com preço melhor. Ó, isso aqui. Isso aqui dá uma canequinha. Na verdade, isso aqui não dá muita coisa não. Mas é melhor do que nada. R$2,39 na compra de 23 unidades. Unidade de R$2,79. Três contas, uma canequinha. Acrescenta mais alguma batatinha aí e já era. Aí você vai ter que usar a criatividade. Lame. Você. Ah, mas isso aqui. Eu não como isso aqui nem ferrando, pessoal. Ó, a minha vida inteira eu fiz dieta. Treinava e tudo mais. Só que é o que eu falo. Isso aqui já me salvou várias vezes. Em vários momentos. Por que não? Então, é uma coisa barata. Que dá pra você armazenar. É uma refeição. Vai te manter com a barriga cheia e quentinha. Beleza? Lame. Bota na lista. Macarrão. Não pode faltar. Dá pra armazenar macarrão? Claro que dá. Ó, espaguetinho aí. Já era. Aí usa criatividade. Pessoal, o negócio é o seguinte, ó. Isso daqui. Mais isso daqui. E água. Você tem pão. Alimento. Ah, e um pouquinho de sal. Pode até fazer pão doce. Botando açúcar aí. Então... Salva. Beleza? Não esquece, ó. Pemento biológico seco. E faz. Ó. Aqui por um acaso tem uma promoção maneira, ó. Leite condensado é de verdade. E é de verdade, né? Aquele... Aquela mistura, não. Isso daqui nada mais é do que... Leite concentrado com açúcar. Açúcar pra caramba. É. Mas você faz receita. Você salva numa situação de necessidade de energia. Entendeu? E... Aqui eu já tô dando um pouco mais de valor. Porque o cara acabou de falar. Se ali, carioca, tipo uns cinco estrelas. Ele reconheceu o meu valor. Bolo vale a pena armazenar? Bolo nesse formato aqui, olha. Ó. Ó o preço, ó. Vale. Vale. Vale armazenar. Ah, mas aí eu vou depender de alguns ingredientes. Leite, ovos. Beleza, se você tiver, beleza. Se não tiver, essa mistura aqui. Numa situação de fome, parceiro. Você adicionou água, misturou e bota aquele creme pra dentro. A gente tá falando de sobrevivência. Mas se você tiver os recursos, você vai fazer aquele bolo pra dar uma variada no cardápio. Por que não? Ó. Vou pegar aqui o de... O que você quer? Tem aqui de fubá? Eu quero um de fubá e um de laranja. Tá. Aqui não tem o de fubá. Só tem na caixa fechada. Isso. Aí, o que que a gente faz? Pra isso servem os recursos, né? Então, fazer uso dos recursos. Já era. Ó, de fubá. Vou pegar logo uns... Vou pegar uma caixinha de fubá. O bolo de fubá sempre é bom. Mentira. E você pode deixar aí armazenado. Isso aqui, ó. Pô, isso aqui é uma fonte de energia gigantesca. Paçoquinha. Paçoquinha. Ó. Esse tipo de produto aqui, ó. Isso aqui é doce. Isso aqui dura pra... Pô, muito tempo. Assim, eu sou muito adepto à rapadura, né? Mas isso aqui é um produto que, numa emergência, ô, se salva. Olha a energia. Esse tipo de tempero vale a pena? Numa situação de emergência, pô, tem sal, tem um gostinho ainda de alho, né? Então, sim, vale a pena, né? Numa situação de emergência. É melhor ter do que não ter. Estragar não vai. E aí, foi.